Paz e luz, pastor Joilson de Assis e a todos da live e do YouTube, eu sou a Iriã, eu sou o Brunão, somos de Goiânia e Goiás e viemos aqui hoje para felicitar a todos, desejar um feliz Natal, um ano novo cheio de paz, alegria, prosperidade, confraternização, união entre as famílias, que o Senhor venha visitar cada um nesse fim de ano e venha refletir sobre você e o Espírito Santo dele. E vamos orar pelo nosso Brasil também, pedir o ano de 2004 repleto de muita paz no nosso Brasil, muita harmonia no nosso Brasil. Que o Senhor abençoe vocês, abençoe pastor Joilson, família e ministério, que todos ficam na santa paz de Cristo Jesus. E que todos nós também venhamos estar cheios do Espírito Santo, revestidos da armadura espiritual de Deus, que é o cinturão da verdade, a couraça da justiça, calçar os pés da preparação do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada, que é a palavra do Senhor, com toda oração e súplica, por quem tudo nós somos, mais que vencedores em Cristo Jesus. Tchau! Beijão!